Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo, louvando muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência Já deixo pra você o versículo do dia Salmos 34 verso 18 Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido Olha aí a promessa de Deus, a palavra de Deus pra sua vida no início do Antenados de hoje Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos responder aqui as perguntas que o Brasil manda pra mim Eu faço questão de incentivar você sempre que tiver uma dúvida em relação a palavra, a vida, a igreja Manda pra mim uma pergunta aqui hoje, nós vamos responder 10 perguntas Espero que a tua esteja aqui na minha mão pra participar e me ajudar na contribuição das respostas Convido ele que é formado em teologia, pastor da primeira igreja Batista em Ramos Pós-graduação em teologia pastoral e estudante de direito Vitor Nascimento Bem-vindo Antenados na Geral Olá Pablo, é um prazer estar com vocês, meus amigos debatedores A você que está nos vendo, eu desejo a você a paz do Senhor Jesus Cristo Quero mandar um abraço desde já ao pessoal da primeira igreja Batista em Ramos que está lá assistindo Que Deus nos abençoe Maravilha, pra participar comigo também ele que é pastor da igreja evangélica congregacional de Mazomba Em Itaguaí, Eliezer Farias, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado, é um prazer sempre estar com os meus amigos Também quero aproveitar a oportunidade e renovar a satisfação de estar contigo E também mandar um abraço pro povo de Capoeira Grande que está assistindo de Mazomba E toda Campo Grande também ligadinho no Antenados na Geral Maravilha, pra participar comigo também ele que é da igreja Batista Atitude Zona Sul Leandro Barros, bem-vindo Antenados na Geral Muito bom estar com vocês, vai ser um ótimo debate Todo mundo manda um abraço, um abraço pro pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro E ele também, que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande Bruno Fernandes, bem-vindo Antenados na Geral Pra mim é uma alegria sempre poder cooperar aqui com o debate Sempre eu aprendo muito, a gente ainda mais quando é perguntas e respostas Muitas coisas são esclarecidas pra quem está do outro lado E eu também não vou fugir o que os companheiros já fizeram não Mandar um abraço pro pessoal lá da nossa igreja Assembleia de Deus em Campo Grande Um abraço pro meu bispo Daniel Fonseca Malafaia E todo o pessoal lá que sempre acompanha e sempre dá um feedback muito bom nas redes sociais Maravilha, então vamos lá pastores, me ajuda aqui na primeira pergunta do dia Quando o cristão passa pelo deserto, ele pode morrer fisicamente? Olha essa pergunta aí aí Bruno Eu acho assim, deserto em questão de... Quando a gente vai analisar a Bíblia Sagrada Deus levou o povo pra o deserto e morreu o povo no deserto Mas eles morreram por causa da desobediência deles Por causa da incredulidade Porque eles não tinham fé pra entrar na terra Naquela situação dos dois espias Então, quando o crente fala de deserto, prova que Deus te coloca E que você passa Nessa questão, eu acredito que pode morrer sim Se você for desobediente, se você for relapso Se você não cuidar de você mesmo Enfim, eu acredito que pode morrer sim É, mas assim, se for o deserto literal... O deserto é uma tipologia, né É um exemplo de um momento difícil que você passa Que você pode, de fato, passar por ele e não morrer Mas, trazendo por exemplo bíblico Que talvez seja o motivo da pergunta A gente tem lá em 1 Coríntios, capítulo 10 A partir do versículo 13, não me fale a memória O exemplo da história de Israel Na verdade, do primeiro versículo até o versículo 13 Exemplo da história de Israel Cinco pecados ali que impediu o povo de entrar na terra prometida Na Canaã Então, idolatria, murmuração, pôr o Senhor à prova E num só dia, por causa de um pecado chamado imoralidade 23 mil ficaram prostrados no deserto Então, eu acredito sim também Que o deserto pode também Trazer a experiência de alguém morrer ali Agora também tem um texto na Bíblia, né Deixa eu fazer um comentário aí E tem aquele texto que diz que nós não somos provados Além das nossas... Isso aí, isso aí Nos prova além daquilo que a gente não possa... Olha, então, eu não sei se é... Esse exemplo aí, deserto, não sei o que É tão confuso Se a gente estiver falando da mesma coisa E é o que eu acho que o texto está falando É o seguinte Um cristão verdadeiro Sinceramente Aliançado com Jesus Aceitou Jesus como Senhor e Salvador E está fora da igreja É sobre isso que a gente está falando? Se for sobre isso que a gente está falando Eu creio que quem tem consciência e decisão sobre vida e morte É somente o nosso Deus Quem decide sobre vida e morte é o nosso Deus Porque se quem decide sobre vida e morte é o diabo Nós temos um problema grave Porque ele vai matar todo mundo antes das pessoas poderem aceitar Jesus Eu acho que a pergunta é em relação Se quando você passa pelo deserto Por uma situação difícil Você pode morrer A resposta aqui é bem subjetiva Eu acho que... Bom Pronto Cada um tem uma... Por que aqui não está muito claro? Não está muito claro Que deserto é esse? Que morte é essa? É morte espiritual? Morte física, tá? Mas é morrer literalmente por alguém? Que deserto é esse? Que deserto é esse? Deserto físico também? Que deserto é esse? Próxima vez a gente volta para responder um negócio mais É uma linguagem meio... Evangeliqueza 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 O jargão gospel de que quando há dificuldade Estou passando pela prova Estou passando pelo deserto Dificuldades todos nós teremos A Bíblia nos relata isso Que nós teremos aflições Agora, realmente, se você é um cristão Ama ao Senhor Jesus Cristo Não fique preocupado com a sua morte Porque a morte para o cristão É apenas um momento de que a gente dorme Para estar com ele na eternidade Então não fique preocupado com a sua morte Se você está preocupado, meu irmão, com a morte Alguma coisa tem de errado Alguma coisa tem de errado Você não tem a certeza da sua salvação Você está preocupado Concordo com o pastor também Quando falou sobre a questão de que Eu e você não estamos num deserto Estamos gravando um programa evangelístico E não sabemos se vamos chegar em casa Ainda mais com a condição de segurança Do nosso país e do nosso estado Porém, hoje, para o cristão A morte é lucro Quer concluir? Posso passar para outra? Pode passar para outra Vamos lá, então A segunda perguntinha aqui Você que me enviou Eu vou ler agora Nos últimos anos Tenho visto Uma constante guerra De igrejas tradicionais Principalmente calvinistas Contra as igrejas mais novas As neopentecostais Isso é certo? É correto, pastor? Dessas brigas? Eu acho que Eu não acredito que está havendo Uma briga entre igrejas O que está acontecendo É que muitas igrejas neopentecostais Neopentecostais Comprometem completamente O ensino bíblico A doutrina Comprometem completamente O que é o evangelho E aí trazem para o culto Trazem para o templo Dando muito significado A coisas que não tem significado Um gindo arca E etc, etc E está se levantando Graças a Deus Alguns apologetas E estão combatendo Esse tipo de coisa Não necessariamente São calvinistas Não necessariamente São calvinistas Então assim O que está havendo E o que eu acho até saudável É um combate a isso Então Não é um combate à igreja É um combate É um ensinamento deturpado É um ensinamento errado Que eu acredito que Todo cristão genuíno Tem que se preocupar Com aquilo que é certo Eu estou tendo um problema Lá na nossa igreja Que assim Para mim é muito grave Eu estou recebendo pessoas De algumas igrejas Que eu pergunto Você já se batizou? Me batizei Eu falei Está ótimo Aí eu caio na besteira E fazia a segunda pergunta Como aconteceu o seu batismo? Ele falou Eu visitei uma igreja Pela primeira vez Falaram sobre oferta E depois falaram Que além da oferta Era obrigatório se batizar Eu falei Mas você se batizou por quê? Não, porque me mandaram Eu falei Você precisa ir para a classe de batismo Para entender Qual o significado do batismo? Eu acho que a gente está Se afastando muito do evangelho A gente há pouco tempo Nós comemoramos 500 anos da reforma protestante 31 de outubro Exatamente E acho que são cinco pilares O primeiro pilar O primeiro solo É somente a palavra Somente a escritura E depois vem Somente a fé Somente a graça Somente Cristo E só a Deus Toda a glória Então se a gente Se afastar disso Realmente Vai ficar Num embate Desmedido Porque Nós que Preservamos a palavra de Deus Não vamos Nos conformar Com aquilo Que os reformadores Também ficaram Inconformados Há 500 anos atrás E a gente tem que lutar Pela boa causa Em defesa Ao santo evangelho Agora Esse flaflu aqui De Calvino De Armínio Na verdade O próprio Calvino Nunca discutiu Com o Armínio É um outro assunto Eu queria deixar Uma coisa clara Aqui No meu ponto de vista Que é o seguinte Igreja não briga Com a igreja Pessoas brigam Com pessoas Porque A igreja Noiva de Cristo Ela não está Neste mundo Para brigar A nossa guerra Não é nem Contra carne Ou sangue Nós já temos inimigo Nós já temos um inimigo O que ocorre É o seguinte Hoje Pegando A palavra Do pastor Eliezer Dos nossos 500 anos Me fizeram uma pergunta Pastor Vitor Nós precisamos De uma nova reforma Falei não A gente precisa Vivenciar aquilo Que foi feito Há 500 anos atrás Hoje Voltar o evangelho Deus não tem plano B Para a igreja E hoje O que ocorre Há diversas Novas denominações Que eu as amo Desde que Seja praticada Eles sejam libertos Pela palavra Pela escritura Hoje Eu vejo Em algumas situações Pastores sendo levantados De uma forma Errónea Montando suas igrejas Montando suas denominações Com o ensinamento Da palavra Deturpado E ouvi Hoje Antes de entrarmos No ar Nem sempre E nem só O carisma Forja o caráter De um bom líder E vamos falar um pouquinho Sobre o neopentecostalismo Porque as vezes A pessoa está me ouvindo Aqui agora Não sabe o que é isso O que eles estão falando De calvino De neopentecostal O que significa Quais são as características De uma igreja Neopentecostal Como é que vocês encontram Pontoar pelo menos Já que tem os 5 pontos Da reforma Quais são os 5 pontos Do neopentecostalismo Eu diria que um deles Seria a teologia da prosperidade Qual o outro Que a gente pode Também Confissão positiva As pessoas também Pegam esse lado Da confissão positiva Uma vida De triunfalismo Determinismo Eu determino Agora mais do que isso Eu acho que Tudo isso Por estarmos afastados Da essência Da palavra de Deus O interessante É que são Dissensões As vezes De denominações grandes De igrejas Tradicionais No sentido Serias Serias De preservar a palavra Que por uma falta De entendimento Da pessoa não concordar Com aquilo que A palavra diz Ele quer Ter a sua verdade Então Isso também Historicamente A igreja neopentecostal Ela surgiu Uma das primeiras igrejas Neopentecostais Uma das que teve muita expressão Foi a nova vida Que foi dali Da nova vida Que saiu A universal Que foi o internacional Da graça O bispo Edir Macedo Saiu De uma nova vida Então A proposta inicial Da neopentecostal Eu acho que até Não era uma proposta Ruim Porque a igreja Pentecostal Era uma igreja Que cria nos dons espirituais Que cria na pregação Que cria Bíblicamente Só que tinha um escopo Com ela De costume Muito forte Muito forte Então as pessoas Estavam começando A rechaçar isso E resistir a isso E aí a neopentecostal Surgiu E ela abraçou Essa galera Que estava nesse apelo Que queria se mover espiritual Que queria A unção do Espírito Santo Que cria em batismo Que cria em libertação Que cria em cura Mas não queria viver Debaixo daquela tutela E daquela Daquela formalidade Daqueles usos e costumes Todos Então ela foi crescendo Nisso Aí surgiu A igreja Nova Vida Da igreja Nova Vida Surgiu outras neopentecostais E aí tem O que alguns teólogos Chamam de Ultra neopentecostais Novas neopentecostais Que são igrejas Que surgem De algumas De alguns cisos De alguns rachas Porque hoje em dia O cara ele é carismático Ele está dirigindo Uma filial Ele sai e abre A igreja dele Leva a metade do pessoal E monta a igreja dele E aí isso me permite Um adendo Na sua fala Isso foi muito forte No Brasil Na década de 90 Né? A prosperidade A igreja de neopentecostais Tem uns 60 70 anos no máximo E aí Todas essas igrejas Que são abertas assim Isso é quase que Um empreendimento espiritual Porque quando você abre sozinho Você não tem uma cobertura Não tem alguém Pequenas empresas Grandes negócios Então o cara Ele tem que dar certo Porque ele tem um aluguel Para pagar Ele tem custos Para bancar Então Quando ele abre Nesse sentido Ele abre para dar certo O negócio Aí que entra o problema Porque para dar certo Ele faz coisas Para atrair a massa E muitas vezes A massa não é atraída Pela palavra A massa não é atraída Pelo evangelho puro Às vezes o que atrai a massa É dê mais um pouco Que Deus vai te devolver mais Faça isso Que Deus vai fazer Muito mais por você Então assim É aí que eu acredito Que entra o problema Das igrejas Quando há uma preocupação Em fazer a igreja crescer E esse para mim De algumas neopentecostais Eles querem encher Tanto a igreja E arrecadar tanto Que eles acabam Esquecendo da palavra Esquecendo do evangelho Deus vira o dinheiro Deus vira o dinheiro Parece que Mas isso também Tem que pontuar isso aqui Porque tem gente no Brasil Todo vendo isso aqui E eu já falei coisas aqui Que depois algumas pessoas Me encontraram nas igrejas E falaram Não concordo Porque às vezes A gente fala uma coisa E o pessoal acha Que a gente está generalizando Existem muitas igrejas Neopentecostais sérias Pastores homens de Deus Que seguiram uma visão Realmente Que tem pregado o evangelho Eu particularmente Sou abençoado por muitas igrejas Neopentecostais Prego em muitas igrejas Neopentecostais Prova que eu sou um assembleano E estou com barba Eu vim agora de uma igreja Neopentecostal E sem terno É que eu vim de viagem agora Eu cheguei hoje no meio Esse neopentecostal Que é o errado Que é misturar Um sincretismo Que ele mistura até Pontos de outras religiões Sim E tem um neopentecostal No sentido do novo pentecostal Um pentecostal atualizado Que é na verdade Pensando no pentecostalismo Em relação a cultura E algumas dons Porque pentecostal Pentecostal É quem crê no pentecostal Eu crê no pentecostal Todo mundo é pentecostal Se a gente for pensar Todo mundo acredita No evento do pentecostal O derramamento do espírito Até as igrejas tradicionais Elas acreditam Na contemporaneidade dos dons Mas O que aconteceu Eu queria dizer O pastor falou Não Foi o movimento Da prosperidade Teologia da prosperidade Na década de 90 Verdade Ele me trouxe aqui a memória De fato foi isso Quando começou-se muitas coisas Anjo emagrecedor Dente de ouro Então começou todo um movimento A barganha com Deus A barganha com Deus E tudo isso é pra encher a igreja Porque isso atrai Claro Porque o misticismo brasileiro É muito forte É cultura brasileira O que que acontece Eu preciso ter gente Independente do que aconteça Culto a massa Culto a multidão Vamos pro break Esse primeiro bloco Foi pra conta Não sai daí não Viu? Antenados na geral Tá só começando Pega um papel Caneta Anota Salva tudo Que vai acontecer E fala aqui Pra que Deus Venha acrescentar Graça e conhecimento Na sua vida Vamos pro break Um rápido intervalo Não sai daí não Antenados Vai e volta Já Já Estamos de volta aqui Segundo bloco Antenados na geral Com muita alegria Recebendo você Como patrimônio Da Boas Novas Que Deus te abençoe De guarde De guarde Faça esplandecer Seu rosto sobre ti Tenha misericórdia Dê ti que te dê a paz Nesse dia agradável E lindo que ele fez Lembrando que Você pode participar Comigo aqui O telefone vai passar Debaixo da sua telinha Manda pra mim Perguntas, temas Vídeo no Whatsapp Visita a página Que temos no Facebook O canal que temos No Youtube Temos também Instagram Queremos a sua participação Muito importante Vamos lá Pra mais uma perguntinha Aqui Pastores me ajuda Perguntinha que diz O seguinte Por que as igrejas Não praticam mais Tanto jejum Existe jejum Diferente? Muito vago Por exemplo A primeira igreja Batista em Ramos Agora No mês de novembro Participou Da terceira jornada De jejum e oração No ano Nós já conversamos Com a nossa diretoria Ano que vem Nós queremos fazer Quatro Em dois mil e dezenove Nós queremos chegar Seis Então Algumas igrejas Por causa da sua liderança Talvez não faça Mas muitas igrejas Fazem E entende isso Do jejum bíblico Do jejum Da palavra de Deus De uma vida Onde você mata a carne Você não muda a Deus Você muda a sua carne Pra que você possa Ouvir mais O que Deus tem pra falar Então Porque muitas igrejas É muito vago Então De repente Ela conhece uma ou outra Ou ele conhece uma ou outra Eu conheço a realidade Das igrejas de Batista E pra mim Pelo contrário É uma prática comum É uma prática comum A gente tem adotado Muito isso Só que hoje em dia Tudo virou jejum Ah, eu tô fazendo jejum De televisão Eu tô fazendo jejum De Estou comendo cereais Meu irmão Jejum é ausência de comida É ausência de comer É não comer É abstenção Abstenção Agora Você quer fazer um voto Ah, tô fazendo um voto De internet Tô fazendo um voto De rede social Ok Mas hoje Tudo virou jejum E a oração Não fica mais forte A pessoa pensa Que porque ela faz jejum A oração vai ser mais poderosa Vai ser mais poderosa Mas eu acho que o erro Está na forma Que as pessoas Querem aplicar o jejum Como se fosse Uma moeda de troca Com Deus Só que ante Aquilo que você quer Precisa estar A vontade de Deus Aí o jejum Vai ter valor Porque a vontade de Deus Precisa prevalecer E nós queremos Fazer um jejum Pra que Obtenha algo Eu quero algo Não sei nem se Ou se aquilo Já tá claro De Deus Pra mim Que não é Eu faço jejum Pra Deus mudar A ideia dele É, pessoal Assim, eu entendo Jejum pra você Descobrir a vontade de Deus Mas se você já quer Impor a sua vontade Diante de Deus Você vai fazer jejum Irmão Você vai morrer de fome Eu vejo que o jejum Não é pro outro É pra si É sensibilidade Você fica mais Você fica mais sensível A voz de Deus Você fica mais sensível Você percebe as coisas Que é um jargão gospel Também, né? Eu mato a minha carne Eu fico mais propenso A ouvir a voz de Deus A descobrir o que Deus Quer pra mim Eu não posso chegar E montar um jejum Dizendo que eu quero Isso pra Deus Se você sair Você vai estar fazendo Greve de fome É um falso ensinamento É um falso ensinamento E aí, Bruno Como é que você Existem vários tipos de jejum Então, a pergunta foi Por que as igrejas não jejum Acho que ela está falando Só do contexto dela Porque lá no nosso contexto Da assembleia A gente jejua também Isso é ensinado Em escola dominical A prática do jejum Da oração Acontece mais na assembleia De as pessoas jejuarem Cada um fazer o seu jejum E isso é ensinado Que o crente tem que jejuar Então, assim Isso é muito pontual Em cada igreja Eu acho que a prática do jejum Ela é Eu particularmente Ele falou de tipos de jejum Interessante que o Leandro Falou uma coisa Que é muito recorrente Muita gente Abre mão de chocolate De Facebook É, biblicamente É só comida Comida Bíblicamente É só comida Agora, assim Eu acho que a pessoa Está usando a palavra errada Não é jejum Aí é voto Às vezes a pessoa Pode fazer de chocolate Porque ela pode estar Viciada no chocolate A definição de jejum É privação de alimentos É isso Então você vai Você vai deixar de Olha, eu acho tão assim Meu Deus do céu Eu estou viciado em rede social Vou fazer um jejum De rede social Eu acho tão É, sabe É estranho É estranho Você que a rede social Esteja tomando tanto tempo Da vida dela Não, mas aí eu tenho Que me condicionar Eu não preciso de jejum Para isso Se você está me dominando Isso não é legal Não vai me fazer bem Então eu não vou mais Acabou Olha aí Mais uma perguntinha agora Do Antônio de Belém Um beijo para Belém Do Pará Tenho família em Belém Tem família aí em Manaus também Manaus O povo de Manaus O Bruno esteve lá Galera assiste muito Manaus É muito forte Um beijo para Manaus Já estive aí Pregando algumas igrejas de Manaus E Belém do Pará O Antônio está dizendo o seguinte Quem comete adultério Tem perdão? O que vocês acham? Eu acredito que tem perdão Obviamente Eu também acho que tem perdão Tem perdão Eu não quero adultério Agora também A gente está falando isso Quem comete adultério Tem perdão E ficou até meio descontraído Tem perdão Mas isso não é sinal De que você vai sair adulterando Por aí Pelo amor de Deus Agora o adultério Já é outra coisa Que é o que vive na prática Que não se arrepende Ele decidiu Ele decidiu pela prática Que decidiu permanecer O adultério Pode ser um acidente Ele deve ter lido Esse versículo Falando que os adultros Eles não irão Os homossexuais E tal Ele falou Ah Quem cometeu adultério Não vai mais Para o céu Uma coisa é cometer Um adultério Outra coisa é viver Na prática Uma coisa é cometer pecado Outra coisa é viver Na prática do pecado É isso aí E a gente quer dimensionar Ou atribuir Uma coisa que a gente aprende Desde pequeno Nas escolas bíblicas de férias Escola dominical Existe pecadinho e pecadão Sim Então a gente quer atribuir Ao adultério Como se fosse um pecado Mais grave Ele traz consequências A diferença está na consequência Que pode ser mais grave As consequências são Agora Ele é tão pecado Quanto mentir Quando falar mal do pastor Como comer muito Glutonário Como comer muito Agora se o cara chegar Poxa Já que um não é pecado Eu não cometi nenhum Vou cometer um só Deixa eu dar uma retornada aqui No Novo Testamento O único pecado Que não tem perdão É blasfêmia Contra o Espírito Santo Todo e qualquer outro pecado Há perdão Se Como no caso você falou Ah esse aqui E tal Você está fazendo uma barganha Não com Deus Você está fazendo uma barganha Com o diabo Então qualquer tipo De barganha Qualquer tipo De Convencionamento As coisas E as práticas Infernais Não é bom Para a nossa vida E a iniquidade É uma prática De um pecado Consciente Porque as vezes O cara pensa Não vou pecar E vou me arrepender Se você já está Com essa iniquidade No coração Pensando em pecar E no arrependimento Não haverá arrependimento Porque você já está Pecando consciente O blasfemar Contra o Espírito Santo Tem a ver com Até negar a Deus Conscientemente Você sabe E mesmo sabendo O que não deve fazer Você pratica Como é que um cara Desse vai ter perdão Porque ele vai ter arrependimento Porque você já está Pecando conscientemente Ele vai conseguir Se arrepender E sem fé É impossível agradar a Deus Não tem fé Então já A grande questão Do adultério É a questão Da consequência E assim Realmente ele pode Produzir coisas terríveis Até uma questão Que normalmente Deve ter sido Essa pergunta Ah e os pastores Que cometem adultério Tem perdão para eles Tem perdão Tem perdão Mas Irmão Todo ministério Que você coloca Uma situação como essa É muito difícil Depois que você tem Essa marca É muito complicado O ministério é complicado E esse é um fator Que quando a gente fala assim Adultério Há um silêncio Todo mundo Mas é algo que é Mais curriqueiro Do que a gente imagina Prova disso São essas músicas Que estão estouradas De sofrência É o ritmo Que estourou agora É só música O tema dessas músicas É isso Eu estou com o marido Da outra A outra está com o marido De não sei quem Porque isso na sociedade Acontece muito Então assim Como foi falado Pelo pastor aqui Há perdão Se você adulterou Se você caiu Há em Deus Um lugar para você De misericórdia De graça De bondade Agora também A gente não passa a mão Se você quer ver Na prática do adultério O inferno te aguarda É Não existe bom adultério Não existe Todo adultério E você tem a oportunidade Sempre de dizer não É Você sempre tem a oportunidade Não pode ser Foi um acidente de percurso Não Você sempre tem a oportunidade De dizer não José foi agarrado Era a oportunidade do adultério Fugiu Foi agarrado Não foi só a questão A mulher estava só dizendo assim Para ele Deita-te comigo Ele dizia não Deita-te comigo É uma palavra Três letras Mas é uma palavra Que eu costumo dizer Que corta laço Que na Assembleia de Deus O pessoal tem muito Descer o anjo aqui E vai cortar laço Às vezes que corta laço É o teu não Para o pecado Isso já corta o laço Você vira o diabo de si mesmo Diabo humano Então a mulher estava falando Não, não, não Aí o dia ela agarrou José José saiu correndo Perdeu a túnica Mas não perdeu a presença De Deus na vida dele Então olha aí Você que está me assistindo aí Quem sabe está passando Por uma tentação Uma fraqueza Corre Não brinca no terreno escorregadio Meu filho Não paquera a tentação não Porque vai dar ruim Como diz a gíria aí Não fica muito tempo Não fica na janela Não fica na janela Não fica igual o Sansão também É muito próximo Não destrói sua vida Por pouca coisa não Agrada o teu Deus Agrada o Senhor Agrada o teu Salvador Não vale a pena Você vai perder tempo Vai destruir caráter Vai destruir família Destruir uma vocação Sonhos Sai fora Sai fora Em nome de Jesus Você que está esperando Uma resposta de Deus aí Vamos lá aqui Olha outra aqui O pastor pode expor Para a igreja Os assuntos Que um membro Relata em meio A um aconselhamento Se ele for fofoqueiro Vai Agora Não é ético Não é Não é Nós não aprendemos isso Em aulas de aconselhamento cristão Pelo menos eu tive Psicologia pastoral O que você deve falar Como você deve abordar Determinado assunto Como ovelha E você Se valer daquele ambiente De confiança E for para o púlpito Expor isso Sabe quantos mais Você vai atender? Nenhum Eu vou falar Com o meu pastor O meu pastor Dispõe Uma coisa é você pregar Uma mensagem E ela ter a ver Com o momento Que você está vivendo Tem gente que acha Que é o anjo fofoqueiro Poxa Alguém contou Falando de mim Esse pastor Mas na verdade Quando Deus Quer trabalhar Ele usa os meios Que ele tem Já aconteceu uma coisa Comigo Eu fui pregar um sermão Mas antes Eu fiz um gabinete E por incrível que pareça O que a pessoa falou No gabinete Que tinha a ver Com o sermão Você mudou o sermão Aí eu pensei Meu Deus Ela vai achar Que eu estou falando Para ela Aí eu dei uma curvinha Nos bolsos Para poder Ela não pensar Que eu estava falando Para ela É por isso que Quando eu chego Em algumas igrejas Eu não gosto nem De falar com ninguém Sobre a igreja Eu já tive muitas vezes Essa experiência Você chega em um lugar Para pregar Aí o irmão Que te pega no aeroporto Que te pega na rodoviária Que vai conversando Ele vai querendo contar Os problemas da igreja E já acontece muito Deus te deu uma mensagem Que o irmão vai contando Meu Deus A mensagem toda Ele está estragando o profeta Então assim É bom até Não saber O pregador itinerante Tem esse benefício Ele pode não saber Chegar a pregar Isso é bem Uma coisa que Assim Eu não gosto Mas que acontece muito Em igrejas É o pastor Mandar recado de púlpito É ético Não é ético Não é bonito Você tem o microfone Você tem o direito De falar Está com o microfone na mão E fica dizendo Ah fulano E tal Às vezes não cita o nome Mas ele fala assim Uma pessoa E acabou irmão Todo mundo conhece Tem umas Desculpa Tem umas Frases assim Muito contemporâneas Que é o seguinte Você quer elogiar alguém Elogia em público Quer chamar a atenção Em particular Jesus fez né Pecados íntimos ali Do instinto Que era da mulher Vai no pex mais no canto Agora quando era Para elogiar Problema público também Problema público Ele tratava publicamente Esse pastor Ele precisa de tratamento Porque um pastor Que utiliza A confiança pastoral Dentro de um gabinete Para usar de exemplo Num sermão Isso é errado Isso é imoral Isso é antiético Isso não é certo E Deus nos deu Ovelhas dele Ele é o bom pastor Nós somos Apenas os cuidadores E o pastor Que utiliza argumentos De gabinete Para púlpito Já é Uma própria revelação O cara está vazio O cara está seco O cara não tem o que falar Ele vai usando Não tem assunto Não tem assunto Ele vai começar a inventar Você já conhece de longe Eu sempre digo Que quando O machado está afiado Você não precisa fazer força Só abrir a boca E falar do evangelho E o Espírito Santo Vai trabalhando Não é? Porque o cara tem 30 minutos ali Aí ele quer começar A enxertar o sermão Com histórias Aí como o cara está vazio No hora Não tem vida com Deus Começa a trazer os problemas Dos irmãos da igreja E aí prejudica a própria igreja Aí um fala para o outro Cuidado aí Não faz gabinete com o pastor não Vai para o púlpito Aí a igreja vai esvaziando É um problema sério Vamos para um break Mais um intervalinho Tem bastante perguntas aqui Não sai daí não Pega um papel Uma caneta Vai tomar só um café Um suco Volta para cá Nós queremos aqui E abençoar sua vida Através da palavra de Deus Antenados vai e volta Já Já Estamos de volta aqui Terceiro bloco Antenados na geral Como sempre Louvando a Deus Por você existir Você como sempre digo Será o patrimônio da Boas Novas Um beijo grande Para você que sempre encontra A gente na rua Abraça Se alegra Agradece ao Antenados Te pregando aí Em algumas igrejas Final de semana O povo lá assistindo Um beijo grande Para a galera de São Gonçalo Niterói Que também está assistindo Sempre na 5.1 Fica sempre ligadinho Aqui com a gente Que o nosso papel É exaltar a palavra de Deus Colocar o nome de Jesus Sempre acima No lugar mais alto Esse programa É o programa que prega Santo Evangelho Vamos lá então Pastoras Olha só Minha avó Essa é uma questão Muito particular De cada igreja Eu não sou pastor de igreja Então eu falo Num degrau Abaixo dos demais pastores Aqui que são pastores de igreja Mas quando eu olho Para a Bíblia E eu vejo o Felipe O Felipe não perguntou Se o cara era casado No papel Não perguntou Perguntou nada Pregou o evangelho Para ele Você crê? Creio Quer ser batizado? Quero Pronto Batizou Então assim Algumas coisas assim Eu acho que isso é De uma maldade Impedir o cara De participar de uma sede Se batizar Se ele é um crente fiel Se ele dá testemunho Se ele é anos porteiro da igreja Se ele é alguém Que tem um testemunho E porque as vezes A mulher dele não se converteu Porque impedir ele Eu acho que isso é até De uma maldade assim Não sei se os irmãos Concordam comigo Cada casa é um caso Exatamente Eu acho que E o homem examine-se assim Então quem tem que examinar É a pessoa Eu não vou ficar se examinando Você que tem que se examinar É um contexto de ceia Ele que vai fazer exame E detalhe Quando ele fala Examine-se o pôs homem a si mesmo Ele não em nenhum momento Fala para ele deixar de tomar E muitos deixam de tomar Mas aí é outro Outro programa Eu acredito no seguinte A Bíblia fala Quem crê Seja batizado Só que a gente estabelece Um princípio Porque a gente conversava aqui Nesses intervalos Às vezes você vai para uma igreja O cara mal chega No outro dia Desconformidade com aquilo que tem que ser Para todas as pessoas Deixa eu ser agora O opositor aqui Cada um Tem a sua perspectiva O que eu quero dizer é o seguinte Irmão Se você está com uma pessoa E você não é casado Eu quero te dizer Que a Bíblia tem um nome para isso Se chama Fornicação Você está Com uma pessoa Que não é a sua esposa Não é Você juntou com uma pessoa Que não é a sua esposa O fato de você ter filhos Com essa pessoa Não deixa de ser fornicação Porque depois que tem filho Está tão amigado Que casado é Amigado Irmão Não tem jeito Então O evangelho É um evangelho transformador Se o evangelho não é transformador Não é um evangelho Se o cara Tem que decidir Ou eu fico com a minha companheira Ou eu fico com o meu senhor Porque é companheira É amiga Amigado Parece que é avô e avó Que era um cara Dessas perguntas Que todas elas são muito vagas São muito vagas Mas parece que eles eram casados Só não tinham Um acerto no papel Só não tinham documento Gente, olha só A grande questão Então A grande questão é Uma coisa é ser casado É ser casado Se viver junto é ser casado Nós temos um problema Porque na verdade Até o casamento Como a gente conhece Instituição Papel assinado Não é função do Estado O Estado pegou alguma coisa Que pertence à igreja Eu vou fazer o casamento No civil E eu acho engraçado Eu sou advogado Então eu vou lá E eu vejo lá O cara lá Fazendo perguntas Que não tem a ver Nada com o contrato O contrato é o seguinte Você assinou o contrato O contrato já é vigente Mas ele pergunta assim Você promete amar essa pessoa? Você promete respeitar essa pessoa? Irmão, só quem tem direito De perguntar isso É a igreja Como o Estado Pode fazer perguntas Em relações A emoções da pessoa? Por que o Estado Faz essas perguntas? Porque na verdade Essas perguntas Pertenciam a Igreja E o Estado pegou algo Que pertencia à igreja O contrato de casamento Pertencia à igreja No próprio Brasil Quem fazia casamento Era a igreja católica Depois que passou Para o Estado Depois que o Estado Ganhou isso Então Todas as coisas Que não são casamento No civil Foram adaptações Para não se casar No civil A união União está União está As vezes eu fico A minha cabeça Vai girando Da história Eu estou na história Da igreja Aí eu fico assim Meu Deus Se eu entrar e eu falar isso Eu vou ser pego para Cristo Não Mas eu vou falar O senhor está falando do papel Mas o cara que vive Nessa situação Me parece um homem idôneo A visão que eu tenho Um homem idôneo Que se ama Mas que a mulher Às vezes tem um trauma A mulher não se converteu Meu Deus do céu É muito frio Eu 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 Como é que eu Qual é a palavra que eu vou usar Eu transformar no papel É só o papel Porque em que cartório Que Isaac casou com Rebeca Em que cartório Mas a grande questão é o seguinte Eu não estou dizendo isso Para estimular as pessoas A não se casarem no cartório Mas eu estou dizendo Que o caso desse senhor O caso dessa pessoa Que morreu idoso Morreu de doença Meu Deus do céu Eu acho que é uma fria Gente, olha só A ideia é o seguinte Antigamente tudo era religioso E o religioso se tornou civil A gente não tem culpa Do religioso se tornar civil Agora a legislação brasileira Disse que o religioso Se tornou civil Se o religioso se tornou civil A gente tem que seguir A legislação Do nosso país A grande questão é o seguinte Isso acontece na nossa igreja O tempo todo E a gente decidiu Não fazer concessão Quanto a isso O que que tem acontecido Na nossa igreja Todas as vezes o cara tem Decidido se casar Essa mulher Ou esse homem Tem sido um grande homem de Deus Tem aumentado o compromisso Dele com o Senhor Porque todas as igrejas Que eu tenho acompanhado Me desculpa dizer isso Onde ela tem sido Muito liberal nisso Eu vou te dizer Se você libera pra um Você vai ter que liberar Pra todo mundo Aí você tem dois jovens Que os dois cantam no louvor Um canta O outro toca no louvor E eles decidem Morar junto Não, não, não Eu descordo Eu falei de um fato De um homem Que já é um idoso Que serviu anos na igreja Como porteiro Agora o Senhor levantou Um fato de um jovem Aí eu olho pro jovem Eu vou falar Irmão, casa Que tu vai ficar na folha Eu respeito muito Os colegas aqui Respeito muito o pastor Leandro Um homem de Deus Mas eu tenho uma visão Diferente da dele A igreja batista Ela é ligada Por exemplo A primeira igreja batista Em Ramos Ligada a convenção Batista brasileira A convenção Batista carioca Mas a igreja Por si só Ela é independente Onde a sua Assembleia é soberana E há casos e casos Eu vou me Ficar apenas No caso desse senhor Esse senhor Me pareceu idôneo Aceitou a Jesus Cristo A avó Ele não diz Provavelmente não quis Não aceitou Que é um direito dela Esse homem serviu Na casa do senhor Como porteiro Provavelmente era fiel No dízimo e na oferta Provavelmente dava Um bom testemunho E a igreja O toliu disso Essa igreja Ela também tem o direito De fazer Ela como a igreja Que o pastor Congrega Que o pastor Preside Porém Em Ramos Eu chamo Cada casal Pra um bate-papo Pra uma conversa E ali Depois daquilo Eu levo Pro meu conselho De líderes E a assembleia Resolve Hoje Em alguns casos Em alguns casos Nós já Fizemos O batismo De pessoas Que não estão Casadas no papel Eu respeito Igreja Batista Atitude Pastor José Valandra Meu amigo Heinerson Você que é o meu amigo Porém Eu penso Diferente disso Agora Esse jovem Que resolveu Eu chamo ele de Sem vergonha Lá no meu gabinete Então olha aí Já está a resposta Você que quer Você que Você que está aí Há anos Com sua esposa Já Idoso Se você for Pra igreja do Leandro Já sabe Você não vai ser batizado Se você quer ser batizado Vai pra igreja do Vita Tá resolvido Então vai pra mim Tá resolvido O importante É que tem que casar O importante O mais importante É que tem que casar Porém Existem alguns casamentos E o nosso país É um país machista Tem homem que fala Já estou tanto tempo com você Pra que um papel Se eu já tenho meus filhos E essa irmã Tá lá nos abençoando Essa irmã É uma mulher digna Eu vou falar Não querida Você não pode Quando tiver um papel Esse assunto aqui Já tratou Eu acho que vale a pena Também depois a gente voltar Porque ainda tem muitas dúvidas A pergunta recente agora Uma pergunta aqui Que já está Há anos A gente tem um histórico Da União Estável A União Estável Tem esse nome hoje Antigamente Se chamava Lei da Concubina Eu lembro disso União Estável Pra que serviu A União Estável Era o cara Que ele tinha uma pensão Que ele se separou da mulher Foi morar com outra Aí ele foi morar com outra Aí ele juntava bens Com essa outra Quando ele morria Os bens que ele juntou Com essa outra Iam pra primeira Porque ele não se separou Então para proteger a concubina Eles decidiram criar Uma legislação da outra É a lei da outra Chamada lei da concubina Que hoje a gente chama Bonitinho Porque a lei da concubina É muito feia Agora por exemplo Se o casal A União Estável Se une Casam, tem filhos Mas não casaram no papel O marido morre Ela fica com todos os direitos Hoje Então Gente Todas as coisas São iguais São iguais O resultado No papel Praticamente é igual A diferença É que existe um conceito Por trás de casamento Existe É engraçado Porque a União Estável Só tem assinatura Casamento Tem perguntas Casamento é união De corpos De meios De propósito De vida Tá pra além Porque é bíblico De uma assinatura A gente tá aqui Incentivando o casamento Tanto eu como o pastorzão Ali demos a nossa opinião Mas a gente Tá incentivando o casamento O casamento é bíblico Foi instituído por Deus Vem antes do Estado O casamento é uma instituição Que vem antes do Estado A família vem antes do Estado A família vem antes do pecado Então Pelo amor de Deus A gente tá incentivando você A casar Se case Em nome de Jesus Uma das coisas Que eu falo na igreja Eu falo o seguinte O primeiro milagre de Jesus Foi num casamento E o único milagre Que é inútil Quem ia morrer Se faltasse vir Quem ia ficar cego Irmãos Só teve milagre No casamento Porque a instituição Que primeiro Jesus Quis valorizar Era o casamento E era uma cerimônia Durava uma semana Jesus participou De uma cerimônia Então essa história Ah foi lá No Velho Testamento Lá no Velho Testamento As pessoas nem sabiam Que era Deus Eles não sabiam Se era Elohim Ou Iavé Muitas coisas foram O conhecimento Foi sendo feito A partir da história Então Jesus participou De um casamento Que era um evento Um evento Casamento Maravilha Vamos chumbrei Que tem mais um bloco Pela frente aqui Acho que tem umas três perguntas Aqui que eu quero tentar Responder pra você Então não Saia daí não Vamos dar antenados Vai e volta Já Muito bem Estamos de volta Quarto e último bloco Aqui respondendo As perguntas De todo o Brasil Espero que até aqui Deus tenha aí Enchido teu coração De esperança De alegria E quem sabe aí Você também Uma das dúvidas Seja a sua E você aí Está recebendo A resposta de Deus Através dos pastores Vamos lá aqui Mais uma perguntinha Essa aqui é bem chatinha Existe diferença Entre predestinação Uh E predeterminação Olha aí O que vocês acham? Predestinado E predeterminado O que é isso, pastor? Acho que predestinação É você Antever O destino De alguém Ou de algo E a pessoa Fica meio confusa Quando fala De predeterminação Porque é você também De alguma forma Determinar algo Antes De que aquilo O que? Aconteça Na verdade Eu acho que a pessoa Está na dúvida Entre a doutrina Da eleição E da predestinação É o que eu penso Também só a diferença Entre um e outro Não vai Acho que não vai acrescentar Não tem tanta diferença Não tem tanta diferença Porque de qualquer forma Você antes Se tivesse usado Pré-ciência Aí tudo bem É verdade E predeterminação Ficaria bem claro a diferença Etimologicamente Pré-ciência Seria melhor Daria uma conotação Diferente Vou concordar contigo Não sou muito Concordar contigo Não Mas eu vou concordar contigo Agora assim É um assunto Que a predestinação Ela foi distorcida A interpretação dela Muitos até dizem Que Calvino Na verdade A teoria A teologia Principal de Calvino Foi a soberania De Deus Aí colocam Calvino É uma vez salvo Salvo para sempre Mas ela está mal interpretada A predestinação A Bíblia fala sobre Predestinação Mas não como as pessoas Estão dizendo por aí Que você é predestinado E faz o que você quiser É, vive na bagacerda Nunca foi isso Acho que é dentro Da onipotência Onisciência de Deus Deus não tem prazer Na morte do ímpio Deus predestinou todos Para a salvação Agora você sabe Quem vai ser salvo Mas ele sabe Ele sabe Por isso você e eu Temos que pregar E ele que salva E ele que salva Não é minha pregação É ele que salva A grande questão Das igrejas Mais históricas Mais antigas É que elas Abusaram Desse conceito Para mim abusaram Do conceito Da predestinação Determinação Porque o pensamento é Da onde surgiu Isso tudo Era sobre a graça A gente Não tem Primeiro Para falar de Predestinação Você tem que dizer Que existe na Bíblia Porque o que mais tem É texto falando Predestinação Então eu não posso Negar a predestinação Agora eu posso Negar a perspectiva Sobre a predestinação Então quando Alguns históricos Olham E falam assim Ah Deus escolheu Letra A Letra B E Deus já mandou Letra A Letra B Se eu disser isso Eu vou te dizer Que Deus é um Deus injusto Ah mas tem a soberania De Deus Você não pode julgar Deus Não Quem me ensinou Sobre justiça Foi o próprio Deus Se você dá uma lei Se você dá uma lei E que você está Acima dessa lei Você não é justo Você é injusto A grande questão Da predestinação Foi O pensamento foi A partir do momento Que você tem a consciência Do pecado Seu véu é tirado Porque só quem dá Consciência do pecado A justiça do juízo É o Espírito Santo De Deus Você tem a consciência Do pecado Aí vem a graça Que é o favor E merecido de Deus E a pergunta é A graça é resistível Ou a graça É irresistível Irmãos A decisão De alguns históricos Foi que a graça Era irresistível Mas pensa comigo Se a graça For irresistível Você vai dizer Que na terra E no céu A soberania de Deus Não dá liberdade Para o livre-arbítrio Se não der liberdade Para o livre-arbítrio O diabo nunca Foi contra Deus Porque quem decidiu Que o diabo Ia se opor a Deus Foi quem? Foi Deus Então só existe Uma pessoa má Em todo o universo Que criou o mal A consciência de mal Ele decidiu Quem era bom Então é Deus Se você gerar Esse predeterminismo absoluto Você vai dizer Que no final O cara que é bom E o cara que é mau Só tem um Que é Deus E a predestinação Eu acho que é um assunto Só para a eternidade Nem para a gente aqui Porque eu vou saber lá As duas doutrinas Eu como sou de origem Eu sou assembleano Então eu tenho uma visão Então essas duas doutrinas Tem base Você acha na Bíblia Base para as duas coisas Só que eu acredito Que como você falou Tem coisas que é para a eternidade E a gente tem que entender Que nós somos humanos E nós temos Até no nosso pensar Limitações E há um encontro Eu acredito assim Que há um encontro Entre as duas coisas Na dimensão do mistério de Deus E quando chegar lá Que eu vou saber Quem foi e quem não foi Agora não é meu caso Não é a gente ficar discutindo aqui E brigar contigo Não, você é calvinista Só arminiano Não, irmão Vamos viver o evangelho Dá fruto Glória a Deus Aleluia O mais importante é isso Esqueça Prega para todo mundo Vá, viva o evangelho Se santifique Luta contra o pecado Persevere Viva, esqueça isso Vá, meu irmão Pregar o evangelho Você não sabe quem vai Quem não vai Então vai pregando para todo mundo Essa é a mensagem de Deus Se santifica Fuja do pecado Continua crendo Que Deus te salva Por Cristo E Seriorose Sem Cristo Porque ninguém aqui Sabe de nada Só Deus sabe todas as coisas Mais uma aqui A esposa de pastor Pode se prevalecer do título Para ter autoridade Título de que? De que? A esposa de pastor? É Eu acho que não Eu acho que não Tenho certeza que não A minha esposa Eu sou pastor Há mais de 12 anos E o pastor sou eu Tá boa Tá boa Isso começa Isso não é machismo não Não vem com essa risadia não Isso não é machismo não Isso daí primeiro É você ter o entendimento A mulher fica de cabeça baixa lá não Você tem que entender Um princípio de autoridade Não é o caso dela Mas acho que Autoridade não é autoritarismo Exato São coisas distintas Princípio de autoridade O universo é regido por leis E um deles é o princípio de autoridade Todos nós estamos debaixo de autoridade Você está debaixo de autoridade Você não faz o que você quer aqui Não posso não O mar que está me filmando É que não faz o que ele quer No dia que o mar está bom Eu tenho que vir para cá Não posso surfar Não posso surfar Mas uma coisa interessante É que muitos colegas Que não têm São verdadeiros bananas Não exercem o seu papel de sacerdote Deixam que as mulheres Façam o que querem O pastor da igreja É você Sou eu Somos cada um de nós aqui Que temos esse chamado para tal Ela tem que ser uma auxiliadora sua Uma ajudadora Orar por você E tem algo também que é comum Que talvez pese É porque Por ser esposa de pastor Acha que é pastora O chamado é pessoal O chamado não é coletivo Então deixa eu colocar um adendo aí Nossa, o que é a missão? É sobre a missão Sobre a mesma missão Autoridade É serviço É entrega Isso, é respeito Respeito Isso aí Eu acho que tem Esposas de pastor Que tem chamado pastoral Mas aí é o chamado dela Sim, mas é o título É o chamado dela A pergunta é Se ela é prevalecer Só esposa de pastor Esposa de pastor Não, só esposa de pastor Não ganha o título Esposa de pastor é membro Como qualquer outro É, eu vou Eu vou Para o outro lado Algumas situações É Começa a perguntar Toda vez estou para o outro lado É Está acabando o programa Volta para cá Volta para cá O que acontece Algumas dessas perguntas E eu espero que Esse telespectador Não tenha esse espírito Às vezes são capciosas De vez em quando Ele está tendo uma dificuldade Com a esposa do pastor Pode ser Pode ter uma dificuldade Ele está querendo Alfinetar Jogar na gente Jogar em você Mas assim O que acontece O pastor da Pibi Ramos Sou eu A minha esposa Lá é a ministra de música Ela é minha auxiliadora Ela me ajuda É uma bênção Mas ela também tem liderado Sobre Sobre ela Prevalecer Nem você pode prevalecer Sobre Ninguém pode prevalecer Sobre nada Exatamente Não se usa o título Porque às vezes A gente confunde É uma linha muito tênue Autoridade e autoritarismo Eu sou o pastor-presidente Eu não bato na mesa Eu peço Sim, mas eu acho que a pergunta Ela quer se fazer assim Eu sou a esposa do pastor Você vai ter que fazer isso Aí se for assim O diácono também faz isso O obreiro também faz isso O porteiro também faz isso A resposta é não A resposta é não pode Todo líder de ministério faz isso Então você precisa entender A autoridade A autoridade E a autoridade É quando a zeladora Fala Você não bota o pé aí Não porque eu acabei De passar o pano Você precisa entender Que ela tem autoridade Sobre aquilo ali Então líder de ministério É um líder Tem autoridade sobre ele Então a gente precisa entender Algumas coisas Maravilha Então aí finalizando O programa de hoje Ninguém pode prevalecer Com o cargo Não sei qual o seu cargo O cargo de quem quer que seja Ninguém pode utilizar o cargo Para prevalecer Sobre a vida de ninguém Na igreja Jesus é o Senhor Obrigado pastores Diga não as carteiradas Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Um beijo grande E até a próxima Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Porque Ele é contigo Contigo De onde você estiver De onde você estiver